Olá, na edição desta sexta-feira do TVA Esportes você confere seis partidas movimentam as oitavas de final do gauchão de futsal neste final de semana. Uma entrevista com o Thiago Raup, técnico do Atlântico de Erechim, que no domingo enfrenta o Cascavel pelas semifinais da Liga Nacional de Futsal. E mais os gaúchos na Liga de Basquete, o Stadbol de Parapente e a Copinha de Futebol. Muito bem, final de semana com muito futsal aqui no estado, com seis jogos das oitavas de final da Liga Gaúcha da modalidade. Destaque para o duelo entre Asoeva e Uruguaianense, que vai ter transmissão ao vivo na TVE a partir das 11 horas da manhã deste domingo. Os dois times fizeram o primeiro jogo eletrizante no sábado passado, no ginásio Chimitão, lá na fronteira oeste. No final, quatro gols para cada lado, ou seja, está tudo em aberto para a decisiva partida de volta no poliesportivo Parque do Chimarrão, em Venanço Aires. Mas a bola também vai rolar em outros cinco confrontos, quatro deles no sábado. São eles Horizontina versus Cerca, Guarani de Frederico Westphalen contra Passo Fundo, a AVF versus Age, enquanto a SASE recebe o Lagoa. No domingo, a AMF pega em casa o Guarani de Espumoso. E também vamos ter jogos no meio da semana. Na terça-feira, a AFUX encara o Atlântico e um dia depois, a ACBF enfrenta a ALAF em Carlos Barbosa. E a gente segue aí no futsal, porque tem decisão aí no próximo domingo, a partir da 1h15 da tarde, o Atlântico enfrenta o Cascavel no primeiro jogo das semifinais da Liga Nacional de Futsal. E para falar mais desse jogo, dessa partida, nós estamos recebendo aqui no TVE Esportes o Tiago Raup, que é técnico da equipe de Erechim. Tiago, obrigado aí pela gentileza de nos atender aqui na TVE. Bom, primeira partida, partida decisiva neste final de semana aí pela Liga Nacional, concentração total. Bom dia a todos, eu que agradeço pelo convite de estar participando com vocês. Agora a decisão, desde as oitavas, já é nesse formato de playoff, mas agora, à medida que vai se aproximando ao título, vai ficando ainda mais difícil, né? E a gente tem que estar realmente com a concentração total para conseguir o nosso objetivo, que é primeiro encaminhar a vaga para a final e depois ser campeão da Liga. Maravilha. Bom, e está tudo pronto? O que se pode treinar numa semana como essa e nesses poucos dias que se tem aí para uma partida decisiva contra um time que é o Cascavel? O que dá para se passar para os jogadores? Como é que se equilibra também essa questão de ansiedade, e também a questão de concentração? O que dá para se passar nesses poucos dias que se tem nessa praça partida? Na realidade, a gente acredita em trabalhar mais a parte específica do nosso adversário, né? Na semana do jogo, assim, nós já temos o nosso modelo, já temos a nossa forma de jogar, porém, precisamos mostrar para os nossos atletas que não é tudo que funciona contra todos, né? Trabalhar em que momento usaremos cada arma que temos, né? Digamos assim, para tentar tirar o máximo de vantagem da equipe Cascavel, que é o atual campeão, uma equipe que dispensa comentários, um grupo já formado há mais tempo, um treinador há muitos anos no seu comando, no esporte coletivo. Nós acreditamos que isso faça uma boa diferença. Em relação à parte emocional dos atletas, sabemos que, por si só, eles já estão muito motivados, né? Com uma carga altíssima de ansiedade para esse jogo. Tentamos não tirar essa ansiedade, porque ela é boa, né? Eles terem essa ansiedade significa que sabem o tamanho do desafio da responsabilidade, mas também não jogar uma carga demasiada para que isso passe a ser negativo e venha a jogar contra nós no jogo de domingo. Porém, acreditamos também, por muitos anos que estamos no esporte, no futsal especificamente, que isso acontece, essa ansiedade, nos acompanha até o momento com o árbitro a pita, a bola rola, a partir dali tudo isso passa para as duas equipes, e aí quem estiver mais concentrado, com equilíbrio emocional muito bem, vai ter, teoricamente, proveito e as melhores condições de conseguir um resultado positivo. Muito bem. Às vezes a gente fica imaginando, né, esse último jogo contra o Minas Tênis, os últimos quatro segundos, né? Como é que trabalha, ou trabalha até a mente do jogador, faltando quatro segundos e tendo aquele, a bola para decidir, claro que teve um, precisava de muito, estava todo uma, o Atlântico estava em cima ali do Minas, mas faltando quatro segundos e ter a frieza para trabalhar isso em uma quadra, como funciona a cabeça nesses momentos aí? É, a gente trabalhar com os reforços positivos, né, de que vai dar certo, de que fazer eles acreditarem até o último lance, sabemos que, pô, com quatro segundos não tem como se prever se trabalhar isso, né, o que a gente consegue trabalhar é lutar até o final, até a última bola, e aquele lance especificamente ali contra o Minas deu duas vezes na trave ainda antes de entrar, né, foi com requinte de prioridade, digamos assim, para nós, para o nosso torcedor, mas naquele momento a gente tem que trabalhar com a razão, né, entender de que forma entrar na defesa do Minas e não se deixar levar pela emoção de que está acabando o jogo e que temos que atacar e que temos que fazer o gol, porque de qualquer jeito não vai, fazendo os movimentos treinados já é bem difícil, imagina tentar atacar de qualquer jeito, cada um de uma forma, aí a coisa não acontece, então é só fazer eles acreditarem que temos condições, estamos preparados e lutar até a última bola para que ela venha para o nosso lado. Muito bem, bom, apoio da torcida é fundamental, né, em momentos como esse, né, aquele calor ali no cangote, né? Ah, exatamente, né, eles são o nosso sexto jogador, a gente fala aí, não é frase pronta, porque realmente emana uma energia enorme para dentro da quadra, passa uma ideia de que, pô, lotou o girásio para ver a gente, nós precisamos dar uma resposta para esse torcedor, não podemos desistir em bola nenhuma, aqui no Atlântico nunca nos cobram vitórias, claro que isso é o que move o esporte, mas sempre nos cobram dedicação, disposição, comprometimento, e isso não pode faltar em momento nenhum. Maravilha. Bom, essa fase, né, enfim, a playoff ali, não existe a questão de saúde dos gols, né, ou existe nesse sentido assim, tem que vencer ou vencer, né? Exatamente, são resultados iguais, né, vitória independente de placares ou empates, leva o segundo jogo para a prorrogação, sendo que no segundo jogo, quem decide em casa por ter a melhor campanha tem a vantagem do empate na prorrogação, que foi o que nos classificou contra o Minas aqui, né, nós tínhamos a melhor campanha, e através dessa vantagem, com o empate na prorrogação, passamos de fase. Maravilha. O que importa é ganhar, não importa a quantidade de gols, né, nessa primeira partida, vamos seguir nesse requisito, e aí a próxima partida lá contra o Cascavel no Paraná, a questão é outra, né, outra situação. Tu falaste um pouquinho do Cascavel, né, sobre a questão de uma continuidade de trabalho, né, há um tempo, quais são as características desse time do Cascavel, né, que a gente pode, que tu defines assim, que tu conseguiste observar, assim, o que que dá para falar do próprio Cascavel, quais são as principais características do Cascavel? É uma equipe com uma intensidade de jogo muito alta, né, eles te pressionam o tempo inteiro, e tendem sempre a ter mais posse de bola, e ter mais o controle do jogo, e a gente precisa tirar um pouquinho eles dessa zona de conforto deles. Vem num momento também com o emocional fortalecido, são os atuais campeões da Liga, venceram a Libertadores há pouco tempo, então a gente acredita que que esse momento emocional deles, por estar muito fortalecido, a gente precisa jogar ainda mais para conseguir quebrar essa confiança deles, vencer o primeiro jogo, e levar essa vantagem para Cascavel, para o segundo jogo. Maravilha. Tiago Raup, técnico do Atlântico Futsal, boa sorte, bom jogo, a gente vai estar de olho nesse domingo, a partir da 1h15, no Caldeirão do Galo, em Erechim. Boa sorte, bom jogo para vocês, um grande abraço. Obrigado, contamos com a torcida de todos, grande abraço. Valeu. Bom, e na Copa FGF, times visitantes se deram bem no complemento dos jogos de ida das quartas de final da competição. No estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, o São Luís bateu o Aimoré por 1x0. O único gol da partida foi marcado no primeiro tempo por Negueba, na cobrança de um pênalti. O duelo de volta acontece em Ijuí, na segunda-feira, às sete e meia da noite. Outro visitante indigesto foi o Passo Fundo, que levou a melhor na casa do Garibaldi. 3x1 foi o resultado no estádio Alcide Santa Rosa. As equipes voltam a se encontrar no domingo, às três horas da tarde, no Vermelhão da Serra. Já no embate entre Monçum e Pelotas, no Parque Lamis, zona sul da capital, nada de gols. Assim, quem ganhar no domingo, na Boca do Lobo, às três da tarde, avança para as semifinais. Nova igualdade leva a decisão para as penalidades. Igrejinha no Vale do Paranhana recebe neste final de semana a terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Parapente. Carlos Petri, diretor do clube, Serra Grande de Voo Livre, fazem um convite para quem quiser curtir o evento. A volta após o inverno, a retomada do Campeonato de Voo, é a terceira etapa do Campeonato Gaúcho. Vamos ter um grande evento, ele vai ser junto com o Oktoberflian, tradicional, evento de vôo líquido que ocorre em Igrejinha, junto com o Oktoberfest. Esse evento vai contar com 60 pilotos já inscritos, aproximadamente, de 60 a 80 pilotos vão estar voando sobre a região, colorindo o céu, de Igrejinha, Itaquara, Parobé, Nova Hearts, Sapiranga, com provas de 80, 60, 80 quilômetros. Vai ser bem bacana. O pessoal que quiser subir lá na montanha, no Parque Alto da Pedra, o parque abre às 10 horas da manhã. As decolagens, que é o ápice do evento, o público gosta de apreciar a decolagem, elas ocorrem por volta do meio-dia, uma hora, então é bacana o pessoal se preparar, chegar lá em cima no morro e acompanhar esse evento. No próximo domingo, Porto Alegre recebe a etapa final do Circuito Sesc de corridas. No próximo domingo, dia 23 de outubro, a partir das 8 da manhã, ali na Rótula das Cuias, ao lado do Parque Harmonia, nós teremos a grande final do Circuito Sesc de corridas 2022. O evento, que já contou com 11 etapas classificatórias realizadas em cidades do interior do estado, chega à sua grande final prevendo a participação de mais de 500 competidores que conseguiram a sua classificação através dessas etapas. No total, o evento já contou com a participação de mais de 5 mil atletas em todo o estado do Rio Grande do Sul. E queremos, agora, neste evento final, celebrar a retomada deste evento que ficou durante dois anos sem ser realizado em virtude da pandemia da Covid-19. Então, convidamos todos a prestigiar a grande final do nosso Circuito Sesc de corridas. Até domingo! E o final de semana tem outros destaques para você conferir. os dois representantes gaúchos no novo Basquete Brasil estreiam esta noite na competição revivendo o clássico regional na elite dos times do país. Caxias do Sul e União Corinthians se enfrentam a partir das 8 horas da noite no ginásio do SESI em Caxias. A Serra também tem competição de destaque nas quadras de tênis. Caxias se dia até amanhã a Copa Randon ITF Masters. Os jogos estão sendo disputados em duas sedes. no Recreio Cruzeiro e no Clube Juvenil. De hoje até amanhã vão ser definidas as semifinais e finais do torneio. Pelotas é a sede da quarta etapa do Estadual de Padel. As partidas classificatórias começaram nesta sexta. Os jogos decisivos estão marcados para o domingo. Maiores informações com as chaves e horários dos jogos você pode conferir no site da Federação Gaúcha. Vamos ficando por aqui mas voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!